E aí, belezinha? Nego, velho! Eu não sei, velho, tem hora que eu fico pensando Será que só eu que sou pancada na cabeça, velho? Eu fico pensando, pô, será que só eu que tenho barulho de carroza na cabeça? Que vi com esse negócio de Bolsonaro, Bolsonaro, né? E daí, claro, você vai pesquisar, você vai ver uma matéria, você vai ver números e tal Porque esses dias falaram pra mim assim Até escreveram na página do Facebook aí Respeito, o Bolsonaro, o Brasil tá com o Bolsonaro O Brasil tá com o Bolsonaro O Bolsonaro foi eleito com mais de 57 milhões de votos O Brasil tá com o Bolsonaro Você sabe por que esse negócio de Brasil tá com o Bolsonaro? Faz um barulho? Pelo menos nas redes sociais? Porque a galera dele gosta de fazer bagunça nas redes sociais, velho É só por causa disso Só por causa disso Porque se você ver quantos eleitores Você sabe quantos eleitores tem no Brasil Que já pode chegar e votar lá? Quase 150 milhões de eleitores 150 milhões de eleitores 57 mil votou no segundo turno pro Bolsonaro Será que significa votar no segundo turno? É que ele não quer o outro candidato É só isso Não significa que 57 milhões tá com o Bolsonaro Que morre, que mata E que é a porra toda com o Bolsonaro Significa que 57 milhões de votos O Brasil está com o Bolsonaro O Brasil não está com o Bolsonaro O Brasil está sofrendo por causa do Bolsonaro Mas são quase 150 milhões de eleitores E só no primeiro turno Quem gosta do Bolsonaro Votou pra ele no primeiro turno Daí você vai ver que o Bolsonaro teve 51 milhões mais ou menos 59, 50 milhões 51 milhões No primeiro turno Daí então se você acha que o Brasil está com o Bolsonaro Aquele pessoal que votou no resto Não votou no monte de gente Chegou no segundo turno Não tinha mais aquele pessoal que ele gostava Daí então teve o Bolsonaro Você tem uma ideia O segundo O Haddad Com o Lula preso Com o Lava Jato Tinha acabado de explodir O povo Um monte de gente Com raiva deles Ele pegou 31 milhões de votos no primeiro turno O Bolsonaro Ganhou Ganhou dele Ganharia, ganharia Tudo bem Só que a galera Que votou no Bolsonaro Pra votar no Pra continuar votando no Bolsonaro Aumentou muito pouco O Haddad tinha 31 E foi pra 31 milhões Foi pra 47 milhões Com o Lula preso Com o Lava Jato Prendendo o povo Vai vendo 31 milhões Pra 47 milhões Bolsonaro tinha Os 49, 50 milhões Só subiu pra 57 milhões Porque não tinha outro jeito Então O que eu vou falar pra você O Brasil não tá com o Bolsonaro Quem tá são algumas pessoas E eles Claro que eles fazem um escândalo danado Mas Se tivesse Brasil Que tivesse com o Bolsonaro Ia ser mais De cento E poucos Milhões E não é isso E não é isso Entendeu E outra Fora as pessoas Que não gostam de votar Não votaram Votaram só por Por obrigação Aquela A bestinência Sei lá Que faz aquela Abstenção Aquela carícia toda Ninguém que não votou Ninguém que anulou Aquela confusão toda Então o que eu quero dizer pra você O Brasil tá sofrendo Mas não é por causa Que o Brasil Está com o Bolsonaro O Brasil não está com o Bolsonaro Tá Volto a dizer Mas quem tá falando Não sou eu Quem tá falando São os números Alguma pessoa Voltou no Bolsonaro Porque não tinha Pra quem votar Então você pega Os mesmos números Pega os mesmos números Tira Tira Coronavírus Tira Ah e daí Tira Rolezinho Rolezinho na época Que o couro tá comendo Daí você tira Gente morrendo A economia fodida Um monte de coisa Gente que falou assim Não Eu só vou votar Porque não tenho Opção Hoje Se fossem as eleições Não daria Trinta milhões Vai vir meia dúzia De vagabunda Aí vai Vai fazer um monte de escândalo Mas você sabe Que não dá Só ganhou aquelas eleições Porque não tinha Outra pessoa Você não conhece Ganha Todo mundo conhece Só que aqui Ah eu votei Porque não tinha outro Daqui a pouco Quando Agora o Lula Já tá solto Não é que Você é petista Não sou petista Só que ele dá Uma influência grande O Brasil Não está com Bolsonaro Cento e cinquenta Ó Vamos lá Duzentos Duzentos e vinte milhões De brasileiros Né Pra votar certinho Apto a votar Cento e cinquenta milhões De brasileiros Nem é a metade Dos eleitores Tchau 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 Obrigado.